E todo mundo ficou em choque porque achou que o Pedrinho Matador tinha voltado a ser o Pedrinho Matador Bom, antes de mostrar esse corte aqui pra vocês, eu queria pedir pra você clicar no gostei Se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações Vou rodar aí o Pedrinho ameaçando o amigo ao vivo, roda só Você já estoura Mas eu lia mesmo que eu pegava o olho e foi dissenção Foi dissenção E o canal de vocês, cara, vai ter novidade, tem coisa boa vindo por aí? Então, cara, novidade, na verdade aí muitas pessoas vão até, né, muitas perguntas E a novidade é isso aí, né, o Pedro não tá se dando muito bem, não estamos entendendo, entendeu? Não tá um negócio da hora, certo, Pedro? Não queria falar não, mas vamos falar aqui, né? Então, é isso, não tá legal Mas vocês não estão numa parceria aí? Não, não tá, não tá, muitas pessoas vêem aí, não tá o negócio da hora, não tá da hora não E aí, Pedro? Aí, Pedro? Agora é louco, que nem eu acabei de falar A justiça é cega, esse tipo que tem que ir pra custódia, não é um Entendeu? O cara fala que eu tenho que ir pra cadeia, eu não tô afim de ir pra cadeia, não, entendeu, mano? Então tá acontecendo, tá tendo muita coisa aí que as pessoas não estão vendo, entendeu? Eu não tô afim de ir pra cadeia, não Então, é melhor o que ele ficar no canto dele lá, vai ficar no meu Eu nem junto, não vai voltar mais, entendeu? Eu vou voltar já pro lado Não, vai ficar, mano, vai ficar Não vai ser essa? Lógico, irmão Toda hora só discussão Até desculpa pra vocês aí que estão aí fazendo aí também, aí, certo? Mas muita coisa Já tá gravando mesmo, tô nem aí não, entendeu? Você vai pra um lado, eu vou pro outro Cada um vai seguir a sua, não quer saber mais Toda hora essa discussão, discussão, discussão Eu não tô podendo não Perdoa esse pobre coitário que não sabe o que fala Entendeu? É uma coisa louca Não, é assim, é assim, é assim, entendeu? Então, e não fica muito perto de mim, não Não, não, não desliga, não Pode deixar filmando, mano Entendeu? É bom que todo mundo já vai ficar sabendo Vocês já estão vendo aí E não fica muito perto de mim, não, entendeu? Você vai provocar o cara assim, né? Não, infelizmente, né, meu, entendeu? É, cada um fazer a sua e vamos que vamos Tô falando, tô falando É, os pessoal não sabem aí Vocês estão vendo Que falta faz o 38 na manhã de uma semana Aí, tá vendo? Então, já não fica legal Já não fica legal Tem hora que passa certas coisas na cabeça da gente, entendeu? Então, já é melhor você ficar por aí Eu vou ficar por aqui, entendeu? Dá pra entender, mano Não dá pra entender nada Tamo junto, pessoal É só uma brincadeira, sério, Pedro Você é louco Aí, eu já tava me ameaça Passa a boa, mano Não esquece Só uma brincadeira, pessoal Só uma brincadeira E o Pedro aqui, nós Que nem tava perguntando Voltando lá atrás Foi só pra descontrair E, você é louco, Pedro Você podia até avisar do antes Que era pra descontrair Não, você é louco O Pedro tava até suando Os caras até suando Toma água Toma água Mas, é... Voltando lá O canal show de bola, cara Show de bola Aqui foi só uma brincadeira O Pedro deu essa outra entrevista aí Sem palavras Bruno e Fábio Sem palavras Mascavo Um abraço pra vocês Sem palavras Sem palavras Os meninos do Cometa Foram bem gente boa Cometa Pessoal Humildo Sempre Cometa Planeta Novo O canal de vocês aí Isso aqui foi uma brincadeira Justamente pra isso Pra abrir mais portas pra nós E as pessoas entenderem Que eu, Pedro Nós temos essa liberdade Nós brincamos Brincamos com o amigo Brincamos com o outro Brincamos aí Obviamente, né? De bate e pronta As pessoas ficam meio que Sem entender nada Dá um sustinho Dá um sustinho Mas um sustinho é bom Que é a internet É o que precisa É isso aí Coisas novas Brincadeira Interagir O Pedro é meu irmão O Pedro é meu parceiro Entendeu? Eu levanto ele Ele me levanta É assim É uma troca de favores ali Tá ajudando o outro Com certeza Certo? Uma coisa justa Entendeu? Que um levanta o outro Entendeu? Muitas pessoas falam Pô, é o Pedro faz isso por você E você faz isso por ele É da hora Muita gente apoia mesmo Entendeu? Mas tudo isso Obviamente Com a permissão de Deus Que foi ele que cruzou O caminho As histórias Sem Deus Nós não é nada Sem Deus Nós não tem força Então Antes de qualquer coisa Deus a frente Se a gente tá aqui hoje É porque Deus Bom pessoal Não se esqueçam De comentar as suas opiniões Você achou realmente Que o Pedrinho Iria atacar o cara ali Que tava rolando uma treta Comente aí Não se esqueçam De me seguir no Instagram Arroba Marqueável Oficial Por lá eu sempre publico Uma notícia mais imediata Pra vocês E clica aqui no gostei Se inscreve Toque na sineta Até a próxima pessoal E tchau E tchau